Olá senhoras e senhores é homem do lar com mais um vídeo tudo bem hoje vou mostrar um pouquinho da minha bagunça que estou organizando e com isso as ideias que eu tô tendo tá vamos lá olha isso aqui vai ser o meu quadro de ferramentas tá isso aqui é um compensado naval tá um compensado naval inteiro tá é o compensado naval inteiro que eu prendi nessa parede da minha oficina o qual estou organizando minhas ferramentas tá as chaves de boca tá chave de L algumas outras chaves e tal no começo eu tinha pintado de marrom mas eu achei que ficou muito escura e como eu estou pintando minhas ferramentas no caso aqui ó só que são todas pintadas por mim tá elas ficam assim e aqui agora vai receber a tinta prata que vão ficar assim tá essa aqui não é pintada essa aqui também não é essa já é pintada tá então é um compensado naval e tô pintando de amarelo tô aproveitando tô tô limpando as ferramentas e tô pintando de amarelo né os lugares que eu já cheguei onde eu vou tirar as ferramentas para limpar e acabo de pintar o amarelo vou colocando as ferramentas no lugar porque senão já viu né você se perde todo você tirou as ferramentas que que vai usar e logo em seguida coloca para depois não se perder tá olha aqui eu coloquei com cano pvc eu fiz um porta máquina de furar tá cortei o cano tá cortei esse cano aqui esse pedaço aqui fiz essa abertura por justamente a máquina de furar entrar aqui eu coloquei a madeirinha porque dependendo da máquina de furar algumas vem até aqui embaixo então para não ficar roçando lá aqui no botão eu coloquei essa madeirinha aqui para segurar aqui entendeu aqui aí para ela aqui sem essa aqui desceria direto esse outro aqui que eu fiz eu fiz para aquela parafusadeira tá a parafusadeira entra aqui a mesma coisa tá fixei aqui com parafuso com a bucha tá fica bem firme tá aí a parafusadeira encaixa aqui e aqui eu coloquei um paninho justamente para furadeira para fusadeira não ficar roçando aquilo no tubo de pvc tá bom aqui eu coloquei uma uma estante de canto tá vendo uma estante de canto as bagunças mas ainda vai ser organizado tá ali ali as prateleiras lá em cima coloquei algumas coisas de limpeza de carro de moto aqui são buchas e parafusos aí as buchas eu fiz assim ó esses pote aqui de maionese tá vendo eu parafusei a tampa em cima tá eu pego as buchas que eu quero vem aqui e atarrasso de volta entendeu é porque roda junto aqui se não é mostrar eu tô sozinho esse tem alguma alguma presa aqui a essa aqui prendeu ó eu desatarraço e o negócio fica preso lá com parafuso entendeu aí eu tô aqui e coloco no lugar e você nunca fica nunca fica procurando as buchas então então tudo aqui ó cinco seis sete oito entendeu aqui são algumas buchas especiais já são com parafusos os parafusos são diferentes isso aqui já são buchas 10 e 12 tá são buchas maiores bucha também com 10 e 12 mas já com parafuso entendeu então tô tentando me organizar aos poucos aqui tá as colas de da da cola né cola quente aqui são minhas tintas aqui eu coloquei prateleiras aqui na parede tá vendo prateleiras em cima eu coloquei os papéis de presente que eu coloco faço papel de presente na parede tem vídeos meus tá que são querosene ali é lubrificante aqui eu coloquei outra estantezinha aqui uma bancada a gente não a bancada com divisórias ali outras ou outra outra bancada tá tô ainda tô arrumando aqui eu coloquei esse porta comprei esse quadro aqui tá aí comprei aquela madeira que coloca em volta peraí que eu vou mostrar essa madeira aqui ó eu cortei na largura e no comprimento para as pontas né parafusei vai ver que lá nos cantinhos tá todos parafusadas tá e não coloquei gostar da parede não tá gente o que eu fiz cada canto cada canto disso aqui eu coloquei uma tampinha de refrigerante sabe porque isso gente para madeira não ficar encostar na parede sabe o que isso evita evita cupim tá evita cupim então se não tiver encostar parede o cupim não chega se por acaso tivesse algum motivo de ter cupim já já eu já não corro esse risco ok gente então a boi uma boa dica para você colocar quando você apontar o parafuso você coloca a tampinha coloca o parafuso um parafuso maior aí coloca a tampinha por trás para ficar afastado da parede entendeu fiz mesma coisa que isso aqui ó agora aqui vou explicar melhor tá aquela madeira tá aquela madeira eu cortei tanto no comprimento e na largura tá e aqui é separado tá vendo separado da parede não encosta na parede justamente para não dar o cupim aí você compra esses ferrinhos que é baratinho tá aí você aqui você pendura o que você quiser todos todas as coisas que você usa tá você pendura né e eu estou me organizando como falei estou me organizando ainda tem muita coisa pelo chão muita coisa para arrumar tá temos temos a chave de fenda sabe filhos que quase eu não uso fica aqui tá acho que eu quase não uso fica aqui acho que eu uso sempre acho que eu uso sempre eu coloquei aqui ó mesma coisa essa madeirinha tá ali tem uma tampinha de refrigerante cada ponta e esses ferrinhos aqui esses ferro é aquele ferro de guarda-roupa pessoal joga fora né que você abre e fecha guarda-roupa isso aqui é aqueles ferrinhos então você parafuso aqui ó e fica justamente ó ó ó pra servir de você portar a tua chave de fenda então aqui eu deixo as chaves de fenda que mais eu uso aqui tá em falta aqui porque estou usando elas tá estão todas elas de uso e aqui as philips também estão faltando porque estão em uso as melhores que eu tenho as mais novas tá então é isso é uma boa dica aqui também para você prender a tua chave de fenda sabe chave philips tá como falei aqui aqui eu coloquei outra outra estante também de ferro tá aí você coloca aqui tô me é tô organizando ainda tá e é isso gente ali é a minha bancada ali a minha bancada com esmeril e contorno tá deixa acender a luz aqui opa aqui eu coloquei essa estante aqui tá colocar as mais coisas que eu vou que eu vou utilizar mais vou deixar ela aqui aqui nesse canto como era um canto morto que que eu fiz eu tenho essa caixas de plástico que que eu fiz ó as caixas de plástico eu parafusei na parede e tô colocando como armário tanto as partes de dentro como a parte de fora né ao quadrado que ficou não ficou preenchido eu posso colocar qualquer coisa em cima entendeu então quer dizer ali ali aqui já tá até guardado aqui são minhas colas minhas supercolas tudo tudo escondido aqui no cantinho pra ninguém ficar usando tá aqui é um carregador de bateria ali são vários disjuntores entendeu e é isso olha uma dica isso aqui é um canto morto né então aqui eu tô fazendo isso isso aqui é um banheirinho é um banheiro é um banheiro daqui da minha oficina tá que eu vou tirar essas coisas todas aqui tá vendo tem até um chuveirinho de repente queira tomar banho queira tomar banho tô sentindo muito calor ali é para colocar a caixa de descarga aqui o vaso que já tá ali já tá escondido mas ali é um vaso aqui tem uma uma pia entendeu e é isso gente uma oficina dentro da sua casa tá depois que tá que tiver tudo organizadinho tá tudo organizado vai ficar show de bola deixa apagar a luz aqui então é isso isso aqui é minha furadeira de bancada esqueci de apresentar minha furadeira de bancada tá essa é a furadeira também eu fiz fiz essa armação de ferro tá que eu tenho máquina de solda eu que fiz essa 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 esse por essa como é que eu vou te falar uma estante não um estante não eu fiz essa bancada toda de ferro tá e as prateleiras coloquei de madeira para colocar o que você quiser no caso aqui eu vou colocar brocas né já que é a furadeira de bancada vou colocar brocas e outras coisas mais que a gente possa usar na furadeira de bancada e o que for precisar aqui eu coloquei essa outra prateleira que é uma janela coloquei essa prateleira tipo uma mesa né tipo uma mesa aqui embaixo fiz a mesma coisa ó eu fiz prateleira essas caixas de plástico tá vendo essas caixas de plástico ó tá tudo preso na parede tá tudo preso na parede e serve como armário sem porta né armário sem porta então é isso gente essa dica que dei pra vocês ó as ferramentas eu coloco parafuso aqui eu coloquei linha de nylon para pendurar as limas ali os parafusos para pendurar a minha serra aqui tem a serra né a tesoura serrote entendeu então tudo organizadinho tudo com parafuso tá tudo parafuso que eu coloco e vou pendurando os alicates alicate entra aqui a boca entra aqui e o cabo entra aqui ó tá encaixa aqui tá os meus dois martelos a mesma coisa o parafuso de cada lado tá tá faltando martelo marreta marretas tá tem essa chave de boca entendeu aqui tem uma cortar corrente é isso gente uma dica boa para vocês quando tiver tudo organizado eu apresento para vocês a minha a minha oficina tá totalmente organizada limpinha tá e pintadinha que é gente um abraço aí fiquem com deus de um joinha se vocês gostaram tá até o próximo vídeo se deus quiser tá